E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho de encontros aleatórios e tabelas também. Se você, Mestra, D&D, Dragon, outros jogos semelhantes, DCC, Espadas Afiadas e Feitas Sinistros e tudo mais, eventualmente você se deparou com os livros, né? No livro Mestre, no livro básico, bestiários, aventuras, com algumas tabelinhas de encontros ou eventos aleatórios, que basicamente são isso, né? São tabelas que orientam, ou que geram combates com determinados oponentes, de acordo com o nível do grupo de jogo, dos personagens do grupo de jogo, o nível do desafio do oponente e também com o ambiente. As tabelas de D&D são baseadas mais no nível de desafio dos oponentes, dos monstros. No D&D também, mais ou menos assim com o nível dos personagens. Mas há algumas tabelas, por exemplo, na Servista, na Corbiden, por exemplo, tem algumas tabelas relacionadas a ambiente, né? Em determinado ambiente você pode encontrar tal coisa. Em aventuras, como a gente já falou, em algumas, por exemplo, Maldição de Estrade, Tumba de Horrores, Tumba da Aniquilação, o Forte das Terras Marginais, por exemplo, entre alguns exemplos, tem esses encontros também, mas já determinados voltados ao contexto da aventura. Você verifica, por exemplo, no contexto de uma viagem ou numa dungeon ou coisa do tipo, você verifica que pode-se rolar encontros com adversários monstros nessa situação. Só que o que acontece? Eu tenho uma experiência, tive uma experiência muito ruim com isso. e vou repassar para vocês, para que vocês possam aprender a evitar o que eu passei ou então melhorar a situação para que não ocorra igual. Uma vez eu me estandei D&D, terceira edição, 3.5 aliás, eu achei por bem numa sessão de jogo, sentei e disse hoje eu vou rolar um encontro aleatório e sortear a premiação também de forma aleatória. Muito bem. Eu nunca tinha feito isso antes, tinha visto as tabelas do AD&D até então, tinha estudado as tabelas do livro do mestre, do D&D terceira edição, no 3.5. Ah, falei, ah, nunca fiz, vou fazer hoje para ver no que é que dá. Muito bem. O ler a tabela no D&D 3.5 era de acordo com o nível de desafio do grupo, então você rolava lá, de acordo com essa tabela, e saiu uma determinada criatura. Eu não vou me lembrar mais o que era, mas era um negócio tão fora do contexto de onde os personagens dos jogadores estavam, um negócio tão deslocado, os caras pegaram, sei lá, uma criatura, eu não lembro direito a criatura que era, mas os caras estavam jogando, estavam num campo, coisa do tipo, se é uma criatura que tinha nada a ver com aquilo e tudo mais. E nisso, os caras derrotaram a criatura, assim, brincando, assim, acho que foi nem cinco minutos de combate, foi ligeiro demais. Acho que foi só um round de combate, os caras agiram tudo ordenadozinho, detonaram a criatura. E eu fui rolar os tesouros aleatórios, saiu um monte de coisa nada a ver, saiu quadro, saiu joia, saiu tapete, saiu um monte de coisa, que assim, não tinha nada a ver com a criatura, nada a ver com o local, uma coisa totalmente desconexa de tudo, né? E eu fiquei extremamente... os jogadores ficaram felizes porque conseguiram XP fácil e um monte de item valioso fácil também. Mas eu fiquei muito frustrado, fiquei muito... depois dessa eu falei, ó, nunca mais vou rolar um encontro aleatório na vida. Só que, o que acontece? Um encontro aleatório, ele serve pra justamente... pra isso. Os caras estão... os personagens jogadores estão numa viagem, ou numa dungeon, ou estão numa missão, assim, de invasão e tudo, e são coisas que acontecem de forma inesperada. Como, por exemplo, uma patrulha de goblins que estão... tá na floresta e passa lá e conta com os personagens jogadores. Ou, por exemplo, também, um monstro que está caçando, procurando alimentação, ou voltando pro seu covil numa dungeon, e de repente dar de cara com os personagens de jogadores. Ou então, numa fortaleza que os personagens queiram invadir, está lá a patrulha, os guardas patrulhando aquele local. Ou mesmo, até, numa casa, numa mansão, eles encontraram os empregados, ou um convidado, ou coisa do tipo. São eventos que são inesperados, né? Mas que também eles devem estar dentro de um contexto. Como eu falei, o encontro estava se passando no Campina, no Vale, que o monstro que saiu não tinha nada a ver. Então, é interessante que o mestre olhe bem que tipo de criatura vai sair, não sai rolando e caindo uma coisa que não tem nada a ver com a situação, nada a ver com nada. Então, tem que fazer alguma coisa que tenha alguma conexão, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante, seria interessante de fazer, seria, quando você está preparando a aventura, já ou rolar essa tabela durante a preparação da aventura, pra você inserir esse encontro na aventura, já deixar tudo programado, tudo certinho. Até porque, quando você rola um encontro aleatório, se você costuma jogar utilizando mapas, miniaturas e tudo mais, você vai perder um certo tempo pra procurar miniatura e mapa adequado pra aquele encontro. ou então, se você usa, por exemplo, o Roll20, o Foundry, ou um Fantasy Grounds, num jogo eletrônico, também você vai demorar um certo tempo pra pegar token, pegar ficha, montar o cenário, essas coisas todas. A não ser que você prepare isso com antecedência. Ou então, você faça usando somente o jogo na mente, né? Sem montar tabuleiro nem nada, só na descrição, só no pessoal imaginando a cena de batalha. Quando é um encontro com uma criatura só, com poucas criaturas só, que não tenha tanta necessidade de medir distâncias e ter obstáculos e tal, um encontro mais simples, funciona muito bem. Inclusive, é até recomendável que você faça isso. Mas, por exemplo, se você for fazer um encontro num local que é muito acidentado, muito objeto, muita informação, uma descrição que seja pesada, e que qualquer descrição que você dê se torne imprecisa, e, por exemplo, um objeto que dê cobertura, ou que faça diferença na cena, o jogador não entende bem, e você, por exemplo, resolve utilizar isso, a favor do monstro, ou contra o grupo, ou até a favor do grupo, pode gerar algum problema, algum ruído. Então, seria interessante você já rolar esses encontros previamente e deixar eles já preparados. Ou então, você já organizar uma tabela, de acordo com a situação, de acordo com a história. Digamos, os jogadores estão invadindo uma fortaleza. Então, o que é que eles podem encontrar na fortaleza? Eles podem encontrar guardas, podem encontrar cachorros, podem encontrar empregados. Então, você já faz uma tabelinha, né? E deixa prontas as fichas de alguns desses encontros, de alguns desses desafios. Então, quando for um momento propício, quando o ladino estiver lá se esgueirando, tentando abrir uma porta, ou coisa do tipo, você pode rolar aquele encontro aleatório, aquela tabela, pra ver se sai algum, ocorre algum encontro. Pode não acontecer nada. Mas pode, por exemplo, aparecer um guarda, pode aparecer uma camareira, pode aparecer, sei lá, um bêbado que tá passando por lá. O que pode tornar uma cena muito mais rica, muito mais interessante e até bem mais desafiadora. E tudo dentro do contexto do que tá sendo jogado, pra não ficar uma coisa muito fora do comum. Fora do comum não, muito fora do... De contexto mesmo, né? Porque acaba quebrando, muitas vezes, a imersão do jogo e o jogador perde um pouquinho de crédito na história que o narrador tá contando, né? Porque imagina aí, você rolar um encontro aleatório num rio e sair um tubarão. É possível, de repente. Mas é uma coisa que foge um pouquinho do que é verossimilhante, né? Do que é crível que possa acontecer naquela situação. Há também a questão das tabelas de tesouros, né? Dos tesouros aleatórios. Também não faz muito sentido, por exemplo, você encontrar, o grupo encontrar com lobos numa floresta, e esses lobos estarem com tapetes, quadros, obras de arte, né? Não faz o menor sentido isso. Mano, tem demência? Então, da mesma maneira, quando você for mestrar, você já deixa aquela tabelinha do que pode acontecer, você seleciona as criaturas, os monstros, o que pode aparecer naquela cena, naquele local, e também o que eles podem estar carregando. O que, por exemplo, imagine aí, o que é que lobos podem estar carregando? O lobo, você imagina, ah, boa, nada, né? De fato, se não for um monstro inteligente, provavelmente ele não está carregando nada. Se for um animal. Se, por exemplo, for um goblen, que tiver um orc, que você tiver um encontro, eventualmente eles podem estar carregando moedas, podem estar carregando pedras preciosas, podem estar carregando até um item mágico, dependendo da situação. Mas é sempre bom ter esse bom senso para que não saia coisas absurdas e coisas que acabem desequilibrando o teu jogo também. Entendeu? Bem, pessoal, era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que seja útil para vocês essas dicas. E se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com os teus amigos, e se não for assinante, assine o canal. E nos siga nas redes sociais também que estão passando aqui embaixo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho